Muitas recompensas nessa semana em Sansei Awakening. Vamos conferir tudo que a GT preparou nessa atualização. Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais bonita do canal do link Sansei Awakening. Então, bora conferir as novidades dessa semana. Então, o Kang James tá aí no banner, né, pra... Lembrando, hein, antes de dar tiro, não esqueça que o nosso gatinho, deixa eu ver quanto que vai vir o gatinho... Ó, o gatinho vai vir... Vai ter a outra semana, que vai ter um banner qualquer aí, e aí que vai vir o gatinho. Então, fica ligado se você vai querer mesmo cair, porque, pra mim, sempre é prioridade o gatinho da fortuna, tá? Se você não tem gemas ainda pro gatinho da fortuna, não tem mais 60 gemas, olha lá. Se você dá as 40 diárias, você vai gastar aí no total de umas 300, 350 gemas, do máximo 400 gemas, Mas, com a restituição de umas 70, 80 gemas aí, sei lá, você gasta um total de 300, 350 gemas do que você tem hoje. Então, você vai ter mais duas semanas pra acumular até o próximo gatinho, né? Então, fica ligado, faça esses cálculos aí. Inclusive, eu vou deixar nos cards como eu faço pra gastar 400 gemas mais, que lá tem aquele lance de como eu gasto as minhas gemas, tá certo? Se você nunca viu esse vídeo também. Caiu é um personagem legal, eu já tenho um review dele no canal da versão chinesa dele, não teve alteração, se eu não me engano. É, no vídeo eu mostro o que ele teve da sua versão final, embora ele não é só com a versão final, porque ele foi bufado, né? Mas, é isso. Caiu é um personagem da hora, eu vou pegar ele, provavelmente, e eu pretendo fechar o treinamento dele. 5, 3, 4, 3. Mas a meta seria, cara, 5, 3, 4, 5, não sei. Eu gostaria de deixar o time skill dele no nível 5 por causa do Saga Maligno, né? Mas isso eu falo depois, quando eu pegar o Caim, tá certo? Então, é isso. Caim não entrará na pool também. Penso de Renascimento, a gente vê aqui pela data, dia 24, ele estará disponível amanhã, acho que vai ficar de quinta a segunda-feira, né? Pela data aqui. Temos Caçal Tesouro, que é um evento da hora, né? Que a galera reclama que não pega coisa boa, mas o tanto de coisa ruim, ruim não, menos boa que você pega, já vira boa, ainda mais que é um evento que você só loga, praticamente, pra pegar a Roda da Infortuna, que a gente vai rodar aqui com vocês nessa gravação. O novo Cosmo, que tem triplo sub-atributo, ele é ok, aparentemente, não é nada meta, assim, ainda mais que ele não é um Cosmo de Speed, mas é ok, ele é um Lunar, de três sub-atributos. Temos o treinamento de Gêmeos, outra coisa boa aí. Combate JJ, né? Teremos mais bilhetes esse fim de semana. E é isso, vamos falar aqui um pouquinho do novo Cosmo, né? Dar uma resumida aqui pra vocês. Então, esse aqui é o novo Cosmo, tá? Ele tem defesa, defesa e PV, porém, ele dá menos defesa e menos PV do que os atributos... os atributos do Cosmo de duplo atributo, né? Então, se você pegar um Cosmo aqui, tipo a Cruz, por exemplo, vamos ver aqui, tipo a Florescência e a Tenacidade, no Montante, ele vai estar uma defesa razoável e um PV razoável também, que fica ok, fraga. Mas é legal, né? Da defesa física, defesa cósmica, então fica até ok. Pra você, quando o Meta não sabe se o Meta é cósmico, o Meta é físico, embora atualmente o Meta tá bastante físico, né? Temos o Registro do Santuário, né? O evento que libera três missões por dia, até no domínio. Você vai coletando aqui as recompensas, fazendo essas missões, e também, na medida que você vai pegando as estrelinhas aqui, você vai pegando até 15 moedas free to play, e para a Pay to Win ter que conseguir mais três estrelas de forma Pay to Win, né? Pra conseguir o Livro Azul aqui. Tô gravando o vídeo, é oito e pouco aqui, ainda o banner não está ativo, né? O banner só a partir das dez. Deixa eu ver se chega hoje. Não, vai chegar o Hada, vai chegar na próxima semana o Hada aqui, então... Hip Hada essa semana, beleza? Vamos lá. Agora, ó, mudar aqui o Campeonato de Cavaleiros, que ontem eu mostrei no vídeo, né? Que você consegue três gemas aqui, de graça, velho. Tá aqui, ó, muito mais fácil você pegar. Não esqueça de fazer o diário, né? Ganhar uma... Ter uma vitória e dar... Três lutas, pelo menos. Você vai ganhar aí, ó. Uma gema... Três gemas temporárias de 30 dias, mais dois frags. Então, show de bola. Bom demais isso daqui. Agora nós vamos para o Festa do Castelo. Na Festa do Castelo temos o evento aqui, Caça ao Tesouro, tá certo? A gente vai ter que pegar esse item aqui, que lembrando, tem que gastar ele todo aqui. Onde está o evento aqui que pega os eventos do Caça ao Tesouro? Deixa eu ver aqui. Ó, eu não sei onde está, onde pegar essa recompensa aqui, que não apareceu aqui para mim, né, velho? É que eu não achei onde que está, que normalmente é de login diário. Vamos dar uma sequência aqui, e depois eu volto aqui e vamos ver o que acontece. Ó, mas lembrando, né, aqui está deu uma mefadinha, não deu nenhuma geminha aqui, né, colocou essa peça de ativação, encheu de buquê e vão estar aqui, sei lá, que é bacana, mas... A galera que não liga para ficar forte não liga para isso, né? Mas geminha podia ter, pelo menos, já avançado aqui, né, velho? Mas, enfim. É isso que nós temos para hoje. Se você pegar uma, dois, essa é muito aqui, né, a maioria você vai vim em A mesmo, então a gente pega bastante diamante, ó, só diamante aqui dá para pegar 200 diamantes, uns vigorzinhos aí que é muito bom também, com pontos visuais, enfim. Dois como um só é a Masmorra do Caim, você faz aí o modo história dele, a gente vai pegar esse item aqui, que é o item de troca das estrelas gêmeas, né, e sempre aqui fragmentos de livro azul e gemas avançadas depois, para quem conseguir jogar todos os dias, dá para pegar esses dois de boas e pegar algum restinho aí do que você precisar, beleza? Se tiver em falta aí, eu acho que vou começar a pegar cupom na minha conta. Vamos começar o PaaSkin. Recrutamento de camaradas, eles não avisaram isso no Face, né, mas recrutamento de camaradas é um evento que você tem que passar a sua cifra, só é válido para contas que estão há mais de 30 dias sem logar, então se você tem uma conta ou conhece alguém que parou de jogar há mais de 30 dias, ele logando, ele vai ter esse evento e ele vai colocar essa cifra aqui de alguém que está ativo no jogo. Se você tem alguma conta, gostaria de colocar o meu, como fala? Colocar o recrutamento de camarada por mim aqui, essa aqui é a minha cifra, vou ver se eu lembro de deixar no comentário fixado para facilitar quem quiser dar moral aí para a minha conta de recrutar camarada aqui, beleza? Aqui no canal Nemplay. Então é só digitar isso aqui na conta que tem mais de 30 dias, então eu vejo muitos jogadores comentando, ah, me adiciono aí, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, normalmente, quem está jogando o jogo vai comentar também. Então o lance é você encontrar alguém que parou de jogar e não logue há mais de 30 dias, tá? Então não adianta você divulgar o seu código para pessoas que jogam todos os dias, tipo eu. Eu não consigo ser recrutado por ninguém, né? Então é isso, beleza? Então se você tem uma conta mais de 30 dias, você pode pedir para algum amigo ou algum streamer seu favorito, se não for eu, algum outro, aí é só você colocar a cifra dele nessa conta que tem mais de 30 dias sem logar. Mais de 30 dias sem logar. Se você logou aí há duas semanas, não está válido para o evento. Eu vou deixar também nos cards um vídeo dando mais detalhes sobre o evento, mas em resumo é isso. E se você fala em... Os camaradas fazem pontos de atividade. Igual aqui eu já fiz 20 pontos de atividade, aqui esse barracinho eles não corrigiram até hoje, mas vai até 180, tá? Aí você tem que somar 500 pontos por dia de atividade. Dá para somar com duas contas recrutadas. Tem a sua conta, que faz pontuação, e mais dos camaradas. Mas tem uns camaradas que não fazem as atividades diárias todas, né? Então é legal aí você ter mais alguns. Mas se você, por exemplo, tem duas contas paradas, né? Que tem muitos jogadores que fazem contas e deixam ela parada. Com duas contas, você está fazendo 170 pontos de atividade diário. Você já fecha os 500 pontos por dia, que aí você já pega as recompensas diárias e semanais, beleza? E aqui vai durar uma semana esse evento. É um evento que dá umas recompensas muito boas, né? Quer dizer, às vezes nem tanto. Ah, não. Tem esse baú aqui, ó. Esse baú aqui que é o melhor. Vai dar 10 gemas avançadas e um murmúrio, né? Então, muito bom. Quem quiser me ajudar com murmúrio aí, pra gente botar a violência diária, nível 5. Então vamos rodar a nossa roda da fortuna três vezes aqui, né? Free to play. Então nós conseguimos 30 flores. Credo. 180 de vigor. Ok, né? Temos aí o evento ativo. 150 cupons. Beleza. Não tem mais chance de pegar murmúrio. Isso é um bom tempo, né? Porque eles não estão dando mais alma estelar aqui. Acho que esse é o nome do item. E é alma estelar. Eles não estão dando mais. Não vem mais na troca limitada. Então só três aí diária por mês mesmo, né? Então o evento aqui é o pay to win. Você recarregando aí 4 dólares por dia. No final você vai pegar todas essas recompensas. Mais o volume de habilidade do Kayn. Mais coisas de vontade estelar, né? Treinamento do Kayn. Deixar ele tudo 3. Por isso que eu devo deixar o meu 5-3, 4-3. Pra fechar o treinamento dele, tá certo? Mas o... Assim, pra você jogar com ele bem flop. 1-3-3-3, 9 livros. Mas você não vai contar com a sua ataque base pra evoluir a outra dimensão dele. O meta mínimo mesmo, o Kayn, é o 5-3-3-3. Que aí com o ataque base dele ele consegue aplicar debuff no seu ataque base com 100% de chance, tá? Então são 19 livros aí. Ok? A meta mesmo é 5-3-5-3. Que você vai ter um acerto de status bacana pra outra dimensão, tá certo? No seu skill 3. Só que aí você vai ter que guardar 1 de energia pra reviver, né? Que ele só revive a custo zero com sua passiva nível 5, a última, né? Só que aí tá ficando mais caro, hein? Vamos lá. Em fora das gemas, eu vou trocar. Eu vou dar tiro nele. Então, eu vou já trocar isso daqui. Vamos ver aqui o volume de habilidade. Esse aqui é cosmo. Aqui eu não vou trocar mais nada. Puta aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Esse aqui eu troco. Esse aqui eu troco. Nem quero deixar a minha saga maligna aqui. Bem upadinho. Deixa eu ver quantas gemas sobrou. 830. Então, por enquanto tá de boa. Quem quiser criar o seu cosmo aí, ó. Pedra de recarnação. Eu não acho tão interessante assim pra contas novas. É mais conta que já tem muitas gemas. Já tem a pool já bem fechadinha, né? Que vale a pena você trocar aqui. Que aí você vai investindo em PVP e ir atrás dos seus cosmo. Mas você pode fazer igual eu, tá certo? Você fica economizando. Você não gasta suas pedras de reencarnação e vai juntando. Se eu não me engano, aqui não tá disponível o evento dele de 10 diárias e tal. Mas eu acho que 60 e 100, né? 60 vocações e 100 vocações vai vir uma ou duas pedras de reencarnação aí também. Pra você acumular também, beleza? Vamos lá. Explosão galáctica aqui, ó. Ah, não. Já tem aqui, ó. A restituição dele. Tá vendo? Vem uma aqui. Vem duas na de 100. Ó, vem três na de 200, né? Se dar uma flopadinha aí, eu vou pegar seis de graça. Seis, é. Seis de graça. Seria aí 4 vezes 6. 4, 8, 12, 16. Seis, 20, 24 gemas que eu deixaria de gastar por dar 200 cheiros aí, né? Então, show de bola. Total gasto aquele evento que sempre fica de peito ruim, de restituição, missões extras, resgate diário, acesso mensais. Aqui não está falando onde nós vamos conseguir esse item aqui do caça ao tesouro, além de peito ruim aqui. Normalmente, esse evento, ele vem com login diário, né? Você log, você ganha algumas recompensas e você faz 80 pontos de atividade. Você ganha recompensa, mas não está dando aqui. Não sei por quê. Tá? Eu não sei se foi bug, se eu tenho que reiniciar o jogo. E as atividades que eu tanto falo para a missão do recrutamento de camarada é essas aqui, ó. A gente consegue até 180 pontos, tá vendo? Ó, tenho 20 pontos de atividade atual. Vou doar aqui, ó, pra amizade, pra vocês conferirem, né? Já que esse evento, a última vez que veio, foi em janeiro, se eu não me engano. Então, ó, 30 pontos de atividade. Voltando lá pro Festa do Castelo. Aqui, ó, 30 pontos, tá certo? Então, é isso. Então, não esqueça aí de se... De encontrar algumas contas pra você pegar a cifra aí de algum stream ou quiser ajudar algum amigo. Colocar essa cifra aqui no... Nessa conta que tem mais de 30 dias sem lugar. Que aí você vai... O cara que voltou a jogar vai ter umas recompensas muito da hora, né? Bem melhor do que, inclusive, os camaradas aqui, se eu não me engano. E você vai estar ajudando aí algum colega ou algum streamer colocando a cifra dele, beleza? Então, se você também é novo, tem algumas cifras, se eu não me engano? Se tiver algumas cifras, vai... Deixa aí nos comentários quais cifras que tem. Que aí eu fixo o comentário e posto no sexto. Eu falo no sexto quais cifras que estão valendo. Porque, como eu já coloquei várias cifras, as cifras não repetem, beleza? Então, se você tá a lembrar de alguma cifra aí, deixa aí nos comentários. Que eu falo tudo no sexto ou no vídeo de sexta-feira. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Essas foram as atualizações. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aí nos comentários. E para mais vídeos, vocês estão ligados. Tem alguns indicados nos meus cards. Tem esses aí na tela. Valeu e fui!